E além do aumento dos incêndios por causa da seca, com o inverno aumenta também o risco de contrair gripe. Por isso, principalmente nesta época do ano, os cuidados precisam ser redobrados. Só neste ano, foram notificados quase 6.800 casos da doença no país e mais de 1.100 pessoas morreram. Por isso, a importância de tomar a vacina. João Pedro começou a ter dificuldades para dormir. A mãe, Gilma, trouxe o bebê ao posto de saúde. O diagnóstico, gripe. Está com o nariz entupido. À noite fica dando trabalho para dormir. Agora, Gilma vai seguir direitinho as orientações da pediatra. Continua a alimentaçãozinha, né? Ele ganhou pouco peso esses dias e bastante líquido, peito, amamentação. Isso. Passou o remedinho, sorinho para o nariz, para melhorar. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até a terceira semana de junho, foram notificados quase 6.800 casos de gripe no país, que resultaram em mais de 1.100 mortes. As infecções pelo vírus costumam aumentar no inverno e, por isso, o governo investiu na vacinação contra a doença. Segundo o balanço do Ministério, quase 51 milhões de pessoas foram imunizadas no país contra os principais tipos da gripe. Neste posto de saúde, aqui em Brasília, a maioria dos idosos do bairro foi vacinada e a medida resultou na diminuição dos casos da doença entre todas as faixas etárias. Quando você tem uma população que quase toda foi vacinada, você tem uma diminuição significativa da carga viral. Então, na região, acaba circulando menos vírus. Então, isso fez uma eficácia e eficiência muito boa da vacina. Agora, o Ministério da Saúde orienta os serviços médicos sobre os procedimentos que evitam a contaminação pela gripe e distribui medicamentos para os casos mais graves da doença. Entre os sintomas da gripe estão febre alta, dores musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza e tosse seca. O coordenador do Ministério da Saúde explica quando é necessário procurar ajuda médica. Se a pessoa começa a ter manifestações de dificuldade de respiração, se a pessoa começa a ter falta de ar, cansaço, o coração batendo muito forte, respirando, você sente os movimentos, visivelmente vê que a pessoa está com dificuldade respiratória, essa pessoa já deveria estar, nesse momento, procurando uma assistência. Obrigado. Obrigado.